Bem-vindo aí, Heriberto. Obrigado. Parabéns a vocês por mais essa produção, mais esse evento. Valeu. E obrigado pelas suas contribuições ao projeto Debian, já que hoje também é aniversário do Debian e o Debian só existe graças aos seus contribuidores e contribuidoras, como eu tinha comentado antes. E é isso, né? Obrigado a todos nós. Justo. E aí, onde que cidade que você está, para quem não sabe, Heriberto? Estou em Brasília. Na Brasília? Agora tem uma pergunta importante para fazer antes de começar a palestra. Chegou as camisetas da Deb Conf já? Não, olhei hoje de manhã, inclusive, se tinha chegado ontem, não chegou não. E o livro sai quando? Eu quis pegar as camisetas ainda. Eu quis cortar essa pergunta. Quem pega o chat, quando que sai o livro, a gente modera lá no grupo e exclui do chat. O Victor falou que ele está falando mal de Rubi. Não é não, Victor, é porque eles ficam tirando o saco e eu falo Rubi. Em vez de Rubi, Rubi. Olha, eu meto o grande Heriberto. Valeu. Você viu que nós estamos quase conseguindo ser pontual nesse evento, né, Heriberto? É, quase na hora, né? Para quem disse que ia colocar no ar 3h20, né? Agora, essa sua palestra você não tinha feito online ainda, né? Nos outros eventos, nos outros dias, né? Online, não. Essa palestra, né, inclusive foi o Paulo que pediu para ser feito aqui, né? Para ficar gravado online, né? Eu já tinha subido ela, ou algum evento já tinha subido e eu aproveitei e linkei, já não me lembro mais. Acho que foi você, Paulo, que subiu e eu linkei. Foi na FTCL. Foi na FTCL. Foi na FTCL. Não, na FTCL do ano passado teve, mas ela não foi filmada. Não foi filmada, é. É. Aí ela foi disponibilizada e eu subi, foi isso. E eu sei que você gosta dessa palestra, porque dá uma visão para as pessoas, principalmente que não conhece. Eu dei uma reformulada nela, não que ela tenha mudado totalmente, mas entraram alguns dados novos que são confusos, porque a gente, na verdade, não fala toda a linha oficial aqui. Por exemplo, eu não vou falar do DD Emérito, que é o DD que saiu e pode voltar mediante uma prova. Eu vou falar para quem vai entrar mesmo. E aí eu falei, a primeira vez que eu estou falando uma coisa que está causando confusão no mundo inteiro, que é sobre as contas, o convidado com conta, né? E fiz uns ajustes aqui, já entrou a palavra frontdesk, que não existia. A gente é mais direto ao ponto. Quer subir o slide já? Três horas. O slide está pronto. É só eu compartilhar, né? A gente já começa. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Share screen. Engraçado. Ele não está deixando eu escolher qual tela eu quero. Vamos ver. Share screen. Ah, tá. Agora ele deixou. Está aqui. Pronto. Dá uma puxada e já começa. Vamos embora. Vou correr, porque falo muito, né? Para dar tempo nos 50 minutos, se também, se for o caso, ainda dá tempo de perguntas. Então, vamos lá. Então, tá. Pessoal, então, para todos que estão aqui, boa tarde. Obrigado por estarem aqui. E nosso Debian hoje está completando 27 anos, né? O projeto, né? Então, é uma data muito especial para todos nós. Eu vou falar do assunto que está aqui, como se tornar um membro oficial do Debian, DDODM. Mas vou falar de outras nuances também. Então, só para marcarmos oficialmente, 27 anos do Debian, 16 de agosto de 2020. O projeto que foi criado em 16 de agosto de 1993. Esses são os tópicos que eu vou falar, que eu vou abordar. Começando, então, pelas colaborações mais comuns dentro do projeto. Isso aqui é uma... Existem inúmeras palestras, inclusive, muitas do Paulo e do Lenharo sobre esse assunto, como colaborar. Eu estou colocando aqui porque é importante nós relembrarmos essa lista, porque é daqui que vai sair o membro oficial. Então, você pode colaborar com o Debian, ajudando outros usuários via lista de discussão ou IRC. Hoje em dia tem grupo de Telegram, tudo, mas oficialmente para o Debian, são as listas de discussão e IRC. Divulgando o Debian para outras pessoas que não conhecem. Tem várias formas de fazer isso. Você contar para um amigo, ou se você é professor, você dá aula usando o Debian, por exemplo. Enviando bugs, é uma excepcional colaboração, porque cada bug que chega faz com que a gente possa corrigir um problema que não foi notado antes. Isso eleva o nível do sistema operacional. Lembrando que nós estamos em um projeto cuja finalidade primária é gerar um sistema operacional. Então, enviando patches para corrigir bugs, problemas de tradução e outras coisas. Escrevendo documentação. Fazendo teste de instalação e enviando relatórios. O Debian pede principalmente se você puder usar o Debian testing. Quem usa, né? Porque você tem que ter uma determinada expertise já para ir para o testing. Não é tão simples assim. O Stable é que é para realmente todo mundo, é garantido, vai funcionar. O testing pode dar algum probleminha de vez em quando. E aí o Debian pede para, se você usa testing, ou se você está usando o Stable logo após o lançamento, mas principalmente o testing, você fazer a instalação e enviar relatórios. Mesmo que o seu relatório diga o seguinte, não houve nenhum problema. Isso é muito importante para o Debian. Mantendo pacotes, pacotes novos, inéditos, órfãos, dentro de times, né? Traduzindo documentos, sites. E tem uma lista enorme de contribuições que você pode fazer nesse endereço que está aí embaixo. Então, isso aqui é o que nós mais encontramos. E agora nós vamos ver essas nomenclaturas, mantenedor, DM, DD, essa coisa toda. O que é cada um? Muita gente se confunde com isso. É normal, principalmente os iniciantes, enviam um pacote e aí falam assim, agora eu sou um Debian maintainer. Não, você não é um Debian maintainer. Então, vamos ver a diferença entre essas terminologias todas. Então, no que tange a empacotamento, vamos falar agora especificamente de empacotamento, depois a gente abre para outras áreas, há vários tipos de pessoas trabalhando. Tem os mantenedores de pacotes. Eu vou explicar cada um desses aqui. Mas, em suma, o mantenedor é alguém que não é oficialmente do projeto, mas mantém pacotes. E aí ele precisa de assistência para o upload. Tem os Debian maintainers, que são os DMs. Esses já são membros oficiais do projeto. E eles têm a possibilidade de fazer o upload dos seus próprios pacotes, não de outros quaisquer. Por exemplo, ele não consegue fazer o upload de um pacote órfão, que ele tenha trabalhado nele. E o Debian Developer, que ele é dividido em duas categorias, e além dele poder mexer com pacotes e tudo, ele também vota nas votações do Debian, ele pode liderar times e assim vai. Então, os mantenedores de pacotes, que é aquela primeira categoria ali, lembrando que, por enquanto, a gente está falando de quem trabalha com empacotamento, os mantenedores de pacotes são aqueles que mantêm pacotes, mas não possuem uma ligação oficial com o projeto, como eu já falei. Qualquer um que esteja assistindo aqui pode, por exemplo, a partir de hoje, se tornar um mantenedor de pacote. Eu vou falar como isso funciona. E os mantenedores precisam de sponsors, patrocinadores, vamos dizer assim, mas a gente chama de sponsor. O que é o sponsor? É um Debian Developer, um DD, que vai fazer o upload dos pacotes dele para o Debian. Então, ele faz o pacote, ele revisa um pacote, estou falando do mantenedor, ele trabalha num pacote, aí ele envia para um DD, o DD vai revisar todo o trabalho dele, ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema, e vai enviar para o Debian. O nome que vai aparecer é o do mantenedor, de quem trabalhou no pacote, não do DD que enviou. Mas para enviar alguma coisa para o projeto, nesse caso, tem que ser um pacote de alguém, tem que ser o DD, a não ser que você seja o DM, possa enviar os seus pacotes. Qualquer um pode manter pacotes, basta começar a empacotar e encontrar um sponsor. Principalmente nessa época de pandemia, nós tivemos aqui a maratona, e isso aconteceu com vários. Teve dia 6 de maio, eu dei uma palestra básica sobre empacotamento, e já estava divulgado que iria ter a maratona, 6 de maio foi uma quarta-feira, a maratona começou no sábado seguinte, então, quarta-feira a palestra, sábado começou. No sábado, as pessoas já chegaram lá com os seus ambientes preparados, isso foi dito na palestra como é que seria preparado. No sábado, nós já fizemos uma operação guiada com quem estava lá, mexe em tal linha, coloca tal coisa no changelog, faz tal coisa, coloca seu nome agora no changelog, e aí manda para a gente. No próprio sábado, primeiro dia de maratona, acho que os DDs que estavam lá auxiliando, fizeram já o upload de 14 pacotes de 14 pessoas diferentes, se eu não me engano, esse foi o número. E durante a semana veio vindo mais de mais pessoas. Nós trabalhamos na maratona inteira, com 37 pessoas diferentes, fazendo upload. Mas veja, no primeiro dia, no primeiro contato que a pessoa teve com o pacote, o pacote dela já subiu. Há sponsors disponíveis na lista Debian Mentors, em inglês. É uma lista onde se fala inglês. No Debian, o idioma é inglês. Até o Paulo costuma brincar, o inglês do Debian, porque não precisa ser perfeito. Basta você se fazer entender. Todo mundo no final se entende. No caso de brasileiros, também é possível encontrar um sponsor na lista Debian Devel Português ou no canal Debian Devel BR, no IRC, na rede OFTC. Então, se você gostou disso, basta começar. Essa frase que está aqui em amarelo, eu gosto de colocar porque tem muita mística em torno do trabalho e tem gente que fala assim, caramba, será que um dia eu vou conseguir tocar num dedê? Eu vou conseguir dirigir a palavra a ele? Será que ele vai me responder? Será que ele vai me ouvir? Ele deve ter 5 metros e meio de altura? Não, não é assim, gente. Nós somos pessoas, nós somos iguais. Então, todo mundo é bem-vindo. Principalmente se quiser trabalhar sério e fazer um bom trabalho. Então, se você gostou, comece a estudar, comece a fazer seus pacotes e entre em contato com a gente nesses canais que estão aqui. E há também os Debian Manteners. Estamos passando agora para a segunda categoria que estava listada nos slides anteriores ali. Que são mantenedores com um pouco mais de experiência. Então, o Debian Mantener, o que acontece? Ele tem pacotes e agora ele consegue fazer o upload dos seus próprios pacotes. Os pacotes que estão no seu nome. que diz lá na linha Mantener. Mantenedor, fulano de tal. Se está o nome dele lá e ele é DM, ele consegue fazer o upload. Vamos lá. Um DM só precisa de um sponsor para o primeiro upload de um pacote no seu nome. Depois disso, ele mesmo poderá fazer qualquer upload. Então, como é que funciona? Depois que você passa por um determinado processo que eu vou dizer aqui qual é e se torna DM, Debian Mantener, um sponsor vai ter que pegar o seu pacote, pacote que tem seu nome lá dentro, fazer o upload dele e agora te dar a permissão para você ser mantenedor daquele pacote. Isso se esse pacote já não estiver no Debian, no seu nome. Se ele já estiver no Debian no seu nome, porque antigamente você era mantenedor e já tinha ele, basta o DD ir lá e setar a permissão de upload para você naquele pacote. Ele faz isso com um comando. Ele envia para o Debian um comando. É o decute, dizendo assim, para o fulano de tal que tem chave e tal, ele pode fazer o upload desses pacotes aqui. Então, nesse caso, a partir daí você pode, você mesmo enviar para o Debian, revisões que você faça nesse pacote. O processo para se tornar a DM é simples e rápido. Depois eu vou mostrar. E finalmente nós temos o Debian Developer, que pode executar tarefas que exigem permissões específicas, além de que ele pode votar, votar em suma. Ele pode fazer determinadas coisas dentro do projeto. E agora nós vamos já fazer uma primeira divisão, duas vertentes, há dois tipos de DD. Upload e não upload. Upload é aquele que pode fazer upload. Não upload, não pode fazer upload. Tá, mas o cara é DD e não pode fazer upload. Para que ele serve, então? É porque nem todo mundo que está no projeto oficialmente é um técnico que trabalha com pacotes. Então, os DD não upload, eles não podem fazer upload. Mas eles podem ter pacotes? Podem. Se eles tiverem pacotes, eles vão precisar de um DD upload para fazer upload dos pacotes dele. Mas então, ainda não foi respondida a pergunta. E para que serve um DD não upload? São pessoas que trabalham, por exemplo, com tradução, artes gráficas, manutenção de sites, evento, confecção de documentação, que são pessoas muito importantes para o projeto, porque muitas vezes são as pessoas que fazem o que nós técnicos não queremos fazer. e sem eles não existiriam determinadas coisas essenciais dentro do projeto. Talvez o projeto nem existisse. Então, essa é a categoria de DD não upload. É uma categoria extremamente importante para o projeto. O processo para se tornar DD, independentemente da categoria, upload ou não upload, envolve provas específicas. Vamos ver agora dois casos especiais que até hoje eu não tinha falado nessa palestra, mas eu estou vendo confusão dentro do Brasil, confusão no restante do mundo, em lista de discussão e tudo, quanto a esses tópicos eu resolvi colocar aqui. Nós temos um mantenedor de pacotes com conta de convidado, e o Debian Maintainer com conta de convidado. O que é isso? Vamos começar falando do DD. O DD Upload, ele pode fazer SSH para grande parte dos servidores do Debian. Então, por exemplo, ele precisa fazer um teste num servidor S390, por exemplo. Existem máquinas S390 disponíveis no Debian que ele pode fazer SSH para lá. e fazer testes lá dentro. Um mantenedor de pacotes, que é aquela primeira categoria, e um DM que tem conta de convidado, eles não são DDs, mas eles também podem fazer SSH para essas máquinas. essa é a diferença. Então, ambos possuem uma conta que permite o acesso a SSH a certos servidores do Debian, que são de acesso restrito aos DDs, e o objetivo é permitir atividades especiais, vejam bem, isso aqui é o fulcro do negócio, isso aqui é muito importante, atividades especiais e pontuais em máquinas de arquiteturas específicas por experts. Então, isso daqui só lhe é dado quando você tem um trabalho muito específico para ser feito dentro de uma arquitetura e você é experto no assunto, apesar de não ser DD. Geralmente, a conta é concedida por poucos meses, um ou dois meses. E se você quiser saber mais sobre isso, é esse link aqui de baixo. Ou seja, é muito difícil você conseguir uma conta dessa. É muito mais fácil ser DD do que conseguir uma conta dessa. Eu vou dar um exemplo. Eu sou DD e tenho determinada expertise, eu ajudo as pessoas a conhecer empacotamento e tal, muitos me conhecem. Se hoje, com a mesma expertise que eu tivesse, eu não fosse DD, eu tenho certeza que eu não conseguiria ter uma conta dessas. Porque não tem justificativa para eu ter uma conta dessas. Eu não trabalho especificamente com alguma categoria de servidor, um Spark, uma Alpha, um S390, não sou experto na arquitetura para resolver um problema específico, às vezes até de programação naquela arquitetura, ou ajudar com alguma coisa de hardware, não teria justificativa para eu ter uma conta dessas. Então, é mais fácil ser DD do que conseguir isso. Mas existe essa categoria. Por isso que até hoje eu não citei. era uma coisa que não interessa a esmagadora maioria. Bom, chave GPG, tem inclusive aí da época do nosso confinamento, quando houve as palestras diárias do DEB, em maio, em parte de junho, uma palestra muito boa do Tiago sobre isso. chave GPG é muito importante para quem quer chegar a algum desses estágios, DM, DD, ou até, quem sabe, alguém que tenha condições especiais. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a Ellen Coy, que tem conta, que precisa ter conta num servidor, ela é expert, ajuda nessa parte de security boot, assinatura de group, e tudo, e aí isso tem que ser testado em máquinas. Então, para qualquer uma dessas categorias, você tem que ter uma chave GPG. Então, se você trabalha no projeto DEB de alguma forma, pode ser que no futuro, próximo ou distante, você queira ser DM ou DD. Lembrando que o DD não upload está incluído aqui. alguém que trabalha com artes, tradução, eventos, ele só faz evento. É reconhecido pelo DEB e quer ser DD ou não upload. Ele é muito bem-vindo. Vai ter que ter uma chave GPG. Mas ele só faz eventos, ele não mexe com código, nem com site, vai ter que ter uma chave GPG. Então, para CDM ou DD, você vai precisar de uma chave GPG RSA de 4096 bits. Hoje em dia, o DEB só aceita esse nível de chave. Assinada por, pelo menos, dois outros DDs. Então, quando o DEB pegar a sua chave e ver que ela está assinada por dois DDs, como ela confia nos seus DDs, como o DEB confia nos seus DDs, ele vai falar assim, realmente, esse cara é esse cara que ele diz ser, ele é o dono dessa chave. Se você ainda não tem uma chave RSA de 4096, você pode gerar uma agora seguindo esse link que está aqui do wiki do DEB. Lá tem todas as informações, todo passo a passo. se você estiver em um evento que tenha DDs presentes, solicite aos mesmos que assinem sua chave, porque, sei lá, pode ser daqui a 10 anos e você, de repente, caramba, eu era, eu tinha outras ideias há 10 anos atrás, nem queria saber de nada de DEB, eu não fui lá de bobeira e assinei com dois DDs, agora eu quero ser DEB and Developer. Tá, se os caras ainda forem DDs, sua chave está assinada, 10 anos depois. E os DMs também são potenciais futuros DDs, peçam a eles que assinem sua chave, porque, se hoje, você tem a assinatura de um DD e um DM, sua chave ainda não está válida, porque você não tem a assinatura de dois DDs. Mas, se daqui a um ano esse DM se tornar DD, a partir desse momento está valendo, você tem a assinatura de dois DDs. Ah, mas ele assinou quando era DM, não tem importância. Ele é DD agora, aí você tem as duas assinaturas. Tem gente que viaja, para vocês terem uma ideia, o Brasil é muito bom nisso, nós temos muitos DDs, mas tem gente que viaja de um país para o outro só para obter essas assinaturas. No entanto, o Brasil é continental e possui vários DDs, muitas vezes presentes em vários eventos. Então, é fácil conseguir uma assinatura no Brasil. Nós temos aí, morando no Brasil, 20 DDs. Não é tão fácil quanto numa França, numa Alemanha. França tem 97 DDs, a Alemanha tem 173, se eu não me engano, e são menores. Mas no Brasil existem 20 DDs, fora os DMs, mas se você quiser alguma coisa imediata, tem que ser DD, que podem assinar a sua chave. Eu cortei aqui essa frase, porque essa palestra, ela vai continuar sendo ministrada ao longo dos anos, e eu não posso tirar a frase para não esquecer, mas se a gente estivesse em um evento presencial, eu diria que neste evento temos DDs presentes, mostrarei, mostraria a foto deles para vocês poderem procurar. Mas, continua aqui a frase. Curitiba tem três DDs, estão lembrando ali. Você pode, aqui em Brasília, somos dois, né? Não, somos três, somos três também. Somos três. você pode, também, perguntar, na lista de discussão de Andevel Português, se há algum DD próximo à sua cidade. Então, aí, se for o caso, você encontra essa pessoa, geralmente a gente facilita, às vezes o cara está passando, por exemplo, eu estou em Brasília, ele está indo de Manaus para Porto Alegre, e sei lá, de repente fez uma escala em Brasília, eu vou lá no aeroporto e assino a chave de quem precisar, não tem problema. Outra alternativa é procurar por DDs que residam no Brasil, aí você pode usar esse link, db.deb.org, selecione Brasil, encontre, e há vários DDs brasileiros, como eu já falei, no entanto, nem todos moram no Brasil. Nós temos 20 no Brasil, depois eu mostro isso. Há também um mapa nesse endereço que mostra a localização geográfica dos DDs que disponibilizaram sua localização. Lembrando que pode ser que ele tenha mudado inclusive de país e não tenha atualizado isso aqui, aí ele continua constando no mapa. Mas para vocês terem uma ideia de distribuição na América do Sul, está aí. Lembrando que, por exemplo, tem um ponto central ali no Brasil, vou mostrar aqui, que é o Distrito Federal, é Brasília, aqui nós temos três, então as coordenadas se superpõem e parece que tem só uma, mas são três. Como ser um DM? Primeiro você tem que ter certeza que consegue manter os seus pacotes sozinho. Você tem que ter essa plena certeza. Não basta você querer ah, eu quero de qualquer jeito ser DM. Não. Geralmente, isso aqui é uma métrica, não é uma norma, não é uma lei, não é a pura verdade para todo mundo, varia de pessoa para pessoa. No geral, cerca de seis meses mantendo o pacote, pelo menos um em cinco, talvez uns dez, com vários uploads, vamos botar pelo menos dois uploads em cada pacote desse, sem falar em outras contribuições. Trabalho com pacotes órfãos, estou falando mantendo pacotes no seu nome aqui, em cinco pelo menos, mas você também já fez outras coisas em pacotes órfãos e tudo, até para pegar experiência e também para a comunidade sentir que você trabalha e sabe o que está fazendo. Validar essa experiência. Como eu falei, isso aqui é um dado genérico. Providencia uma chave GPGRSA 4096 assinada por dois ou mais DDs. Consiga, é bom ter uns três DDs porque de repente um desses DDs fala assim, ah, eu vou abandonar o projeto. Você tem, fica com dois. Ou ele troca de chave, revoga dele, você fica com dois. Consiga um ou mais advogados que são DDs que já foram seus sponsors, ou seja, já enviaram pacotes seus e eles vão ter que emitir um parecer sobre as suas habilidades. Então, eles vão falar, conhece-se camarada, ele é íntegro e ele tem plenas condições de manter pacotes e enviar para o Debian sem supervisão. Essa é a palavra-chave, sem supervisão. Então, você vai ter que ter duas pessoas, pelo menos um, um advogado dizendo isso, comprovando isso. para iniciar o processo de DM, você vai acessar o NM Debian.org e clicar em Login. Aí você, se ainda não tiver, vai seguir as instruções para gerar um certificado e instalar no seu navegador. A partir de agora, o seu acesso vai ser via certificado. Aí você vai acessar de novo o mesmo site, vai clicar em Login, vai cair lá dentro direto, porque o certificado vai ser reconhecido. Aí você vai clicar em Join the NM Process. Então, você vai iniciar um processo NM. NM significa New Member. E aí você vai dizer, vai seguir as instruções. Aí você vai dizer o que você quer ser, qual tipo de novo membro você quer ser, novo membro oficial. Você vai botar lá, Debian Mantainer. É uma das opções que vai aparecer. Vai aparecer tudo. DD Upload, DD Não Upload, Guest com conta, convidado com conta, DM com conta, DM, vai aparecer tudo que é possível. A seguir, peça aos seus advogados que advoguem por você. A advocacia também será feita no mesmo site. O advogado ou a advogada, nós temos mulheres DD, eles vão entrar no mesmo site, vão procurar você lá na lista de processos abertos, hoje tem 30 pessoas lá com processos abertos, e vão falar lá, vão clicar em você e vão falar, conheço o cara, ele tem condições, mais aquilo tudo que eu já falei. É importante, cuidado, não pegue um advogado seu amigo que vai fazer qualquer coisa por você, geralmente um DD não vai entrar nessa, mas digamos que entre, pode acontecer, porque pode ocorrer contra advocacias. Alguém entrar para te advogar e falar assim, discordo, esse cara não tem condições, infringe a ética, não tem condições técnicas, sei lá o que. por que isso? Porque um DM, ele é um camarada que é, como diz o terceiro, nas suas palestras, um pacote é um artefato que é instalado na máquina do usuário final como root, é o root que instala, então a gente pode injetar qualquer coisa na máquina do usuário. então um DM deverá dominar plenamente as técnicas de empacotamento que envolvam seus pacotes para não haver problemas, besteira, quebrar todo um sistema e tudo mais. E pior, qualquer DM possui permissões suficientes para injetar artefatos maliciosos vindos do upstream, que é o criador do programa que ele está empacotando, ou criados por ele mesmo, na máquina do usuário final, como root, ou causar falhas graves de segurança em máquinas de usuários. Então nós temos que ter certeza de quem está trabalhando nessa vertente de membro oficial chamado DM. Isso é muito sério, muito sério mesmo. E para que esse item 2 aqui, qualquer DM possui permissões suficientes para injetar um artefato malicioso, não aconteça, a gente tem que ter certeza da integridade dele, e tem que ter certeza do item anterior, que ele domina plenamente as técnicas de empacotamento. Ele não pode, ah, eu não sei direito o que é isso, sei fazer mais ou menos aquilo, não. Ele tem que saber 100% sobre os pacotes dele, como fazer qualquer coisa lá dentro. Um grupo de DDs denominado, é um time, denominado front desk, vou chamar de FD, a partir de agora em vários momentos, vai analisar todo esse processo. advocacia, histórico desse camarada no Debian, em fontes abertas, listas de discussão, se já teve problema, se já se envolveu em problemas até de segurança, tudo mais, tentar ver ali nos pacotes dele qual é o nível dele, se confirma, tudo mais, e, no fim do processo, a chave do candidato ou da candidata será incluída no chaveiro de DMs, caso não haja problema de advocacia, nem de análise do front desk. O processo de DM é relativamente rápido, geralmente leva em torno de um a dois meses para ser concluído, não tem prova, é somente uma questão de análise, é como se fosse uma análise curricular, vamos dizer assim, incluindo os pacotes da pessoa. Será necessário que algum DD configure as permissões de upload para cada pacote do DM, via comando decute, como eu já falei antes. E qualquer DD, atenção também, qualquer DD pode conceder ou remover tais permissões. O cara se tornou DM. Aí a partir daí, ele começou a ser relapse, fazer de qualquer jeito, fazer besteira, a concessão, ele continua sendo DM, mas a concessão para fazer upload dos pacotes pode ser removida, pacote por pacote. E aí ele é DM, mas não pode fazer upload. Ele só tem um título que não serve para nada. Já vi acontecer. Agora, como ser um DD? Para se candidatar DD é recomendável ser DM, apesar disso não ser obrigatório, mas o Frontdesk vai analisar isso. Olha, casos especiais. Geralmente, se você entra com o DD e não é DM, o Frontdesk vai falar assim, DD upload, né? O não upload, lógico que não precisa porque o foco dele não é empacotamento. Aí ele entra com um processo de DD upload e nunca foi DM, o Frontdesk vai falar assim, olha, eu estou vendo aqui que você não era DM, é interessante que você seja DM antes e tal, tem certeza? É difícil o processo passar. A não ser assim, que o cara, assim, ele já trabalha há 10 anos no Debian, é elemento fundamental em determinados pacotes, em determinadas arquiteturas, faz um trabalho às vezes essencial, todo mundo já conhece ele e ele nunca se interessou para o CDD e DM. e o trabalho dele é reconhecido e de repente a gente convence, cara, isso é importante para o Debian, seja um membro oficial, e tal, tá bom, aí ele aplica para DD upload, vai ser aceito. Porque já se sabe como é o trabalho dele, mas são casos muito pontuais, muito específicos, não é para quem está seguindo uma linha normal de vou aprender a empacotar, encacotar, talvez daqui a seis meses eu tenha boas condições, aí eu vou ser DM, é gente que já é conhecida e rodada dentro do Debian. A candidatura vai ser feita de novo lá no nmdebian.org, selecionando o mesmo link que selecionamos para sermos DD. O candidato ou candidata deverá possuir um ou mais advogados. Agora, que nem no DM, é no mínimo um advogado, mas aqui a coisa começa a apertar. Por exemplo, hoje em dia o frontdesk já está incentivando fortemente que sejam dois advogados. Tipo assim, você manda um advogado só, só um advogado faz a advocacia, pela norma, está válido, mas o frontdesk vai entrar em cima. Olha, tenta arrumar mais um, vê se você não consegue aí e tal. Quer dizer, não é bom você começar um processo já contrariando quem organiza esse processo. Então, hoje há um entendimento de que no mínimo dois advogados para DD é o ideal. Para DM, um é tranquilo. Esses advogados vão dizer por que o candidato ou candidata deveria se tornar um DD e também deverão falar um pouco sobre os seus conhecimentos. Olha, ele conhece tal coisa, ele já demonstrou tal coisa, ele trabalha bem com tal coisa, assim vai. Normalmente, o frontdesk solicita dois ou mais advogados, como eu já falei, poderão ocorrer de novo contra advocacias. Discordo. Tem um, tem casos famosos, tem um caso aí de vários anos atrás, eu acho que foi lá por dois mil e catorze, talvez, sei lá, que gerou-se uma thread violenta numa lista de discussão, porque isso vai para uma lista, todas as advocacias vão para uma lista chamada Debian, é, NewMent, novo mantenedor, Debian, traço, N-E-W, M-A-I-N-T, NewMent. Quem se inscrever nessa lista vai ver as pessoas pedindo para a CDM, pedindo para a CDD e os advogados falando ali, e já deu uma thread violenta que começou assim, eu advogo para fulano de tal, aí já veio o outro, discordo, aí já veio umas dez pessoas, discordo também, discordo também, eu concordo, eu discordo, não sei o que e tal, pode ocorrer contra advocacias. E aí, vai ser analisado, o frontdesk geralmente vai decidir, né? Quando os advogados emitirem os seus pareceres, o processo iniciará automaticamente, caso não haja problemas. Então, os advogados colocaram ali seus pareceres, o processo inicia. A próxima fase vai haver uma verificação dos trabalhos da candidata, do candidato no Debian e seus pacotes para DD upload, não upload, dos seus trabalhos em eventos e tudo mais. Geralmente, quem trabalha com evento, tradução, tudo é bem conhecido na comunidade, já é, são os mesmos, é carta marcada, todo mundo já conhece, tanto é que nós temos poucos não upload, são as pessoas que realmente atuam fortemente nesse cenário e geralmente não tem o que verificar, já conhecemos, são os caras que estão fazendo a debconf todo ano, são os caras que estão fazendo as mini debconf, as traduções, tudo mais. mas para o DD upload vai haver uma verificação além de tudo da sua atuação no mundo livre, né, e da sua integridade também, pode haver contraindicação, porque o cara em tudo quanto é lista, discussão, faz flames, xinga todo mundo, não sabe se comportar, é uma pessoa que está contraindicada ali, muitas vezes essa contraindicação já fica escrita ali desde o momento em que já chega a condição que ele não tem muita condição ética de participar do projeto, já fica uma recomendação para ele ali, se um dia ele tentar CDD, alguma coisa assim, já fica ali uma recomendaçãozinha. O Frontdesk vai designar um AM, é um Application Manager para conduzir o processo, então esse é o cara que vai te acompanhar no processo de provas, ele vai enviar as provas para você, ele vai se comunicar com você durante todo o processo de testagem que eu vou falar daqui a pouco. Isso pode demorar um dia e pode demorar alguns meses, eu já vi demorar quatro meses, dependendo da disponibilidade dos aplicadores, então tem a AM que está com, cada um diz a sua disponibilidade, para ser a AM tem que ser CDD, a partir do momento que você é CDD você pode entrar no mesmo lugar, lá no NM, Debian.org e dizer lá, eu quero ser a AM, e aí você diz a sua capacidade, olha, eu sou a AM mas por enquanto eu não quero ninguém, eu sou a AM mas eu tenho capacidade para uma pessoa, para três pessoas, para quatro pessoas simultâneas, tem a AM que está com quatro simultâneos, tem a AM que está com um, tem a AM que não está com nenhum e está livre e tem a AM que não está com nenhum e não está disponível agora, problemas de família, tudo mais, então assim, você precisa ter uma AM disponível, pode demorar um dia, então, recentemente, por exemplo, teve o caso do Tiago, que é DD recente, que eu acompanhei porque eu fui advogado dele, ele recebeu a AM no mesmo dia, eu levei três dias e tem DD brasileiro que levou meses, meses, não tinha AM disponível na época, a seguir o AM vai enviar as provas em inglês para você, ele vai fazer um primeiro contato, se apresentar, pedir para você se apresentar, mas depois disso ele vai enviar as provas para você, são em inglês, que vão ser resolvidas por você, na sua casa, com possibilidade de consulta, você pode consultar os manuais do Debian, tudo, para resolver, vai ser enviado uma prova por vez e com a boa dedicação cada prova vai precisar de até duas semanas para ser resolvida, considerando duas horas de trabalho por dia, então, você pode levar de uma, duas, quem é mais lento, três semanas para resolver cada uma das provas. O AM pode sanar dúvidas, olha, não estou entendendo o que essa questão quer, ele não vai te dar a resposta, mas ele vai te dar o caminho. Nenhum DD vai te dar a resposta, a nenhuma questão, e geralmente você deve sanar suas dúvidas com o AM. São as seguintes as provas para DD Uploading, o DD que trabalha com empacotamento, então, nós temos aqui a PP1, que é Filosofia e Procedimentos Parte 1, a PP2, que é Filosofia e Procedimentos Parte 2, a Tasks and Skills, Tarefas e Habilidades Parte 1, e a Tasks and Skills Parte 2. Então, nas duas primeiras, a gente vai tratar bastante sobre Filosofia de Software Livre, o que é o Debian, Explique a DFSG, o que você entende sobre isso e tal, procedimentos também, por exemplo, você tem um Change Log que tem escrito nele tal coisa, o que isso quer dizer, como é que você fecha um bug via Change Log, coisas assim. E na Tasks and Skills, já é prática de empacotamento. Olha, empacota dois pacotes órfãos, faça a revisão deles e mande o pacote que eu quero ver o que você fez, como é que você trabalha, coisas assim. Os candidatos a DD não upload, eles fazem as duas primeiras provas, não fazem as duas últimas que são específicas para empacotamento. Agora, eles podem se candidatar a upload futuramente, aí eles vão fazer as duas últimas, porque as duas primeiras eles já fizeram, já são DD não upload. A solução de cada prova vai ser analisada pelo AM, designado para ele acompanhar, e depois pelo Frontdesk. Quando tudo terminar, o Frontdesk vai analisar tudo de novo para ver se não houve nenhum erro, por exemplo, do AM, de interpretação e tudo mais. Acontece de às vezes você ser aprovado pelo AM e o Frontdesk voltar alguma questão para você refazer. Eu já vi isso acontecer, pode acontecer. Um exemplo típico de uma questão da PP1 comum para upload e não upload será analisar um conjunto de licenças não livres, essa sempre cai, discorrendo sobre os itens que causam essa não liberdade. Às vezes são licenças longas que impressas dão várias páginas e você tem que analisar e falar esse item aqui, ele torna essa licença não livre por causa disso, 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 contraria Debian Free Software Guidelines nisso, os testes que o Debian usa do Náufrago na Ilha Deserta, Tentáculos do Mal, Dissidente, também contraria Náufrago na Ilha Deserta por causa disso, disso e disso e aí você vai analisando. Essa aqui é uma, só nessa questão eu considero, os dedês, quase todos consideram a pior de todas, se você for muito bem, muito bem, e se dedicar muito, você vai levar uma semana nessa questão aqui. É uma questão muito técnica sobre a parte de licenciamento de software. Um exemplo de questão da Task and Skills para DD Upload, prepare um NM1, Não Mantain Upload, muitos sabem o que é isso, para um bug e release crítica, o que você escolher. Mande para mim e eu vou fazer o upload. Nesse caso, eu estou dizendo, mande para mim, é o AM que está dizendo. A duração do processo de DD vai depender da velocidade e da vontade em resolver as questões propostas. A média de tempo total do processo, total, tem que lembrar, o processo começa quando você coloca lá, eu quero ser DD e termina quando o cara fala, você é DD, no caso, o Debian Account Manager, o Dan, coloca lá a sua chave lá no sistema, o chaveiro, coloca a sua chave no chaveiro do Debian e tudo. Esse tempo que, por exemplo, dentro desse tempo você pode levar às vezes um mês e meio para conseguir um AM e tudo, então a média total do processo é de quatro meses a um ano. Depende também da sua velocidade, depende do AM, o AM pode, por exemplo, ter um parente internado num hospital e parar de falar com você, olha, eu vou ter que parar aqui um mês porque eu vou ter que acompanhar minha esposa e tal, de quatro meses a um ano. É um processo mais pesado do que o DM, mas é plenamente exequível por pessoas comuns que empacotem bem e que conheçam a filosofia de trabalho do Debian. Não é preciso ser um super-homem, é preciso estudo, vontade, disciplina. Toda comunicação com a AM será feita por e-mail e deverá ser assinada com a chave GPG que você já cadastrou. Como resultado, após a aprovação final, a chave do candidato será incluída no chaveiro do Debian. O teste para DD é também um momento para aprender porque algumas coisas que são pedidas ali na prova, muitas vezes você não trabalhou com aquilo. Por exemplo, você pode nunca ter feito um NMU. Você é o rei do empacotamento, mas nunca fez um NMU. Vai fazer o seu primeiro. Você nunca se atentou para certo detalhe. Qual é a diferença de tal coisa e tal coisa. Você vai ter que estudar para responder e vai aprender. Então, esse é um jargão que a gente usa. As provas para DD também são um momento de aprendizado. Como começar do zero? Um dia você vai querer começar. Escolha a sua área e começa. Para tradução, por exemplo, você pode procurar a lista de traduções para português. Todas as listas Debian estão em listes Debian.org. Mexer com infraestrutura? Tem lista lá para isso. Eu sou o rei do arme. Tem lista lá para isso. Para empacotamento há várias opções para você aprender. Duas delas. A oficial New Mantener's Guide, que é o guia dos novos mantenedores, dentro de Debian.org.devel ou Debian.org. E as videoaulas que eu fiz em 2015 sempre está entrando alguma coisa nova. Por exemplo, esse ano, por causa da maratona, entraram vários novos vídeos lá que estão disponíveis em Debianet.com.br. Hoje já deve ter mais de 35 horas de vídeo lá e é uma situação interessante porque são vídeos em português e você vai poder aprender em português vendo alguém fazendo e você imitando, vamos dizer assim. É mais fácil do que você se virar com literatura. Mas tem o New Mantener's Guide também. Principalmente para quem não fala português. Apesar disso ajudar para ser empacotador não é preciso ser programador. Eu creio que isso é um chute meu. Não existe estatística disso. Mas a maioria dos empacotadores não são programadores. Pelo menos aqui no Brasil a maioria não é. eu não sou programador por exemplo. Começa com trabalhos de QA em pacotes órfãos. Para quem gosta de quebra-cabeças empacotamento é viciante. Muitos viram isso lá na maratona que durou semanas. Quase que todo dia a gente está no plantão todos os sábados quatro, cinco, seis horas. Quatro nunca deu. Cinco, seis horas de trabalho todo mundo online. Então o pessoal relata isso. É viciante mesmo. mas a gente fica viciado. Tem gente que estudou um fim de semana conseguiu um sponsor e colocou seu primeiro pacote no Debian tudo em 48 ou 72 horas. O cara virou final de semana vendo vídeo e tal com os primeiros vídeos já dá para fazer empacotamento. Arriscou um QA mais simples não sanou lá todos os problemas mas sanou vários problemas. mandou foi analisado o pacote subiu para o Debian um DD mandou para o Debian 48 horas. Tem vários casos disso. Nós não temos a plateia real mas temos a virtual. Na plateia geralmente eu falo levanta o braço aí quem já tem pacotes no Debian então aqui no chat diga assim eu tenho quem já tem pacotes no Debian só para a gente ter uma ideia e o pessoal vai vendo aí no chat todo mundo que já tem pacotes no Debian muitos são DDs muitos são DMs muitos são apenas colaboradores que ainda vão ser DDs e DMs e agora vamos a algumas estatísticas aqui alguns números do Debian levantamento feito ontem pacotes no seed nós temos hoje no Debian Stable 60.800 pacotes isso tirando aqueles que são os que são estão em transição só pacote mesmo os que não são virtuais é pacote mesmo para valer real existe nós temos 215 DMs sendo 214 com chaves ativadas o que quer dizer isso? é que se você olhar as estatísticas do NM Debian.org você vai ver que tem 215 DMs mas se você for em USR Share Keyring no seu sistema tem que ir lá no Debian seed que é o mais novo e pegar o chaveiro de DMs e contar quantos tem lá dentro vai dar 214 por quê? porque por exemplo tem muita gente antiga isso acontece mais com os DDs que tinha chave de 1024 bits 2048 e todas as chaves foram desativadas e muitas vezes esse pessoal está um pouco inativo já há algum tempo e não colocou uma nova chave de 4096 dentro do Debian então ele é DD mas não tem uma chave no chaveiro então não pode fazer upload mesma coisa com DM então nós temos um DM que não tem a chave no chaveiro ativada no caso de DD upload nós temos 979 sendo que 888 tem chaves ativadas nós temos alguns aí cento e poucos não chega a 100 menos de 100 90 e poucos que tem chaves antigas que não são mais aceitas no Debian ainda não trocaram essas chaves ele tem que fazer uma chave nova um DD ele tem que fazer uma chave nova assinar com dois DDs e um outro DD tem que enviar a chave dele para o Debian dizendo que aquela chave é dele aí é feita a troca no chaveiro e ele volta a estar ativo DD não upload 36 pessoas espalhadas pelo mundo que ajudam milhares porque nós não temos como contar exatamente exatamente há sistemas de contagem mas eles não pegam todos os colaboradores que são espalhados pelo mundo por exemplo um professor que está divulgando o Debian na sala de aula na Holanda e nunca ninguém ouviu falar dele no Debian não tem como contar e ele é uma pessoa que ajuda aqui é um mapa da América do Sul mostrando um mapa atualizado ontem mostrando quantos DDs DDs apenas nós temos por aí então no Brasil nós temos 20 e ainda tem um casal de brasileiros que são DDs morando nos Estados Unidos um casal de brasileiros que são DDs morando no Canadá um brasileiro que mora na França e um brasileiro que está até aqui é o Samuel que mora na Irlanda então nós temos 20 morando no Brasil e brasileiros no total são 26 no mundo inteiro nós temos dois no Uruguai quatro na Argentina um no Chile quatro na Colômbia um na Venezuela não tem DD nas Guianas Suriname Equador Peru Bolívia Paraguai indo para a nossa conclusão exatamente no tempo o DEB é aberto para quem quiser colaborar há degraus para quem gosta de desafios ou quer se envolver cada vez mais a conta de convidado eu coloquei isso na conclusão porque isso tem gerado problema só é concedido em casos especiais como eu falei é muito mais difícil você ter uma conta de convidado do que você ser DD DD você ser é plenamente possível convidado com conta às vezes é impossível na maioria das vezes e o DEB precisa de você ele é um projeto feito por pessoas voluntárias para pessoas então quanto mais gente trabalhando melhor então se você quer ser um membro oficial DM DD não upload DD upload tudo reveja essa palestra e pense em entrar como colaborador oficial produção ae voltamos vocês estavam aí o tempo todo ou foram fazer pipoca dormir estávamos aqui sempre sempre fico aqui é verdade tem uma pergunta que é sobre isso sempre alerta sempre alerta o o o Sérgio Dorigan pediu pra lá no IRC só que ele mora no Canadá ele é brasileiro ele mora ah legal eu tinha o Sérgio eu tinha esquecido realmente dele vou colocar ele na estatística a partir de hoje ele sempre vai entrar isso que dá o cara não ter telegram não ter facebook whatsapp a gente não lembra dele o cara fica quase escondido aproveitando o Max fez uma pergunta na verdade ele começa aqui tem mais um complemento ele pergunta assim acho que parece óbvio mas gostaria de ouvir mais sobre questões de conduta ética quais seriam no geral os valores que o Debian solicita dos membros aí ele complementa quais tipos de ações o Debian considera inadequado tem algum exemplo de prática não aceita é feito algum tipo de investigação como bem curioso sobre essa questão a investigação pode ser feita em fontes abertas a qualquer momento inclusive o camarada que é DD às vezes acontece ele pode ser expulso do projeto vou dar um exemplo bem bem rápido aqui pedofilia pronto não é aceito pelo projeto ele não consegue entrar e se ele já é um membro oficial por exemplo um DD e foi descoberto ele é expulso outro correlato assédio sexual homofobia também que aconteceu recentemente teve uma discussão recentemente um DD ele teve uma postura fez uma publicação que o pessoal considerou transfóbica ele não não se retratou considerou que que estava certo que inclusive ele estava sendo perseguido aí ele foi suspenso deram a suspensão de algumas semanas para ele reavaliar ele ele deu um passo atrás em relação a isso mas ele fica meio que sendo monitorado assim nessas questões porque o Debian tem várias pessoas trans e recentemente teve um expulso mesmo ano passado teve um expulso de fato por comportamento basicamente foi calúnia de difamação e perseguição contra outros DDs ele começou a publicar textos difamando outros DDs inclusive difamando um DPL algumas situações aí o pessoal falou que não dava mais e ele foi expulso do projeto é como uma vida né esse comportamento como na vida tem aí bem no final uma citação do Kretichel que eu acho muito relevante eu gostaria de falar sobre isso aí acho que é a penúltima obrigado Elci aí é isso aí isso é extremamente relevante é é isso mesmo sei é o troco da John não é só isso eu uso o KD também e não tenho vergonha de falar ao vivo eu uso o MC Edit KDE e não tenho vergonha de dizer isso tá aqui Heriberto eu tenho uma questão que foi sobre isso que você inseriu agora das contas convidadas né já me perguntaram assim se uma pessoa é tem bastante conhecimento em segurança ou administração de servidores alguma coisa assim ela não participa do projeto atualmente não é DM não é DD se ela poderia ter uma conta de convidado para participar do time de segurança por exemplo ou de administração não do time de segurança eu não diria porque já tem um time formado afinal ele é um time a pessoa tem que estar dentro do time vamos dizer assim e time de segurança até onde eu sei só os DDs podem participar mas ele pode assessorar o time de segurança com certeza com certeza então assim se eu bem entendi sua pergunta eu vou resumir aqui não é necessário CDM ou DD para ter uma conta de convidado existe essa categoria eu até mostrei ali do convidado com conta ponto que é assim colaborador com conta de convidado ponto ele não é DM DD nem nada mas um cara que trabalha por exemplo fazendo kernel Linux e aí ele trabalha fazendo kernel Linux e trabalha fazendo processador esse cara ele é útil para determinados pontos o Debian precisa disso também mas tem que ficar bem claro eu tenho visto ultimamente já vi caso no Brasil vi uns dois casos recentes ou três não me lembro agora porque é tanto e vi uns dois também no exterior no último ano a pessoa falando assim ah eu quero uma conta de convidado é porque muita gente não sabe o que é e acha que aquilo ali é um passo inicial é como se fosse alguma coisa ainda abaixo do DM que ele se tornasse convidado para depois se tornar DM para depois se tornar DD não, não é assim a conta de convidado ela é bem pontual ela tem um caráter bem específico aproveitar mandar um abraço aqui para o André Luiz Lopes o André Lope que é um DD tá aí né ele comentou quando ele viu eu lembrei mas fiquei na dúvida se era ele mesmo André Luiz Lopes com o mesmo nome um dos caras do stand do Devin do famoso stand do Devin então nós tínhamos lá no Fizzle e tudo é me lembro dele lá nos eventos participando do stand e uma última pergunta para que não apareçam outras perguntas e a questão da assinatura de chaves durante a pandemia que até foi um assunto que foi discutido nas listas recentemente se as pessoas aceitariam assinar chaves sem se encontrar pessoalmente né qual é a tua opinião sobre isso é isso isso é meio complicado né é existe uma coisa em em GPG que é a confiança marginal né que é assim é tudo que fulano assinou eu confio eu só tenho é confiança marginal em todo projeto Debian em casos excepcionais que nunca aconteceram em duas pessoas tá é isso vai depender muito do do conceito de cada um né tem gente que aceita por exemplo uma videoconferência mostrando um documento ó tô eu aqui que nem os bancos estão fazendo hoje né você abre uma conta online né eu mostro aqui meu passaporte dois documentos geralmente né identidade passaporte tudo a gente confere eu conheço a pessoa uma pessoa que eu conheço vejo a cara dela a voz e tudo né tá bom vou assinar agora uma pessoa que você nunca viu por exemplo ela tá confirmando que ela é ela então isso é muito relativo depende de cada um por isso que tem que ter dois dedês na jogada da chave né porque se digamos que um faça besteira é muito difícil dois fazerem besteira entendeu então isso aí já facilita a confiabilidade tem mais algumas perguntas mas a gente tá bem com o tempo bem estourado até se você puder depois responder o pessoal lá no no chat mesmo do youtube aí já tira dúvida do Luiz Paulo Linhares que perguntou sobre DD ser sponsored e o Gleitson perguntou como entrar no time do Debian como fazer entrar em algum time algum time é só sair lá e pedir pra entrar exceto o time de segurança mas de empacotamento é só entrar beleza vai aí Daniel acho que é isso Heriberto muito obrigado novamente pela suas contribuições aí e vamos vamos liberar aí obrigado Heriberto pela participação novamente sempre que a gente precisa dar um grito pra você você contribui nos anos nas próximas parabéns de novo por fazer um evento tão significativo pro projeto e pra nós às vezes é o único canal que pessoas que não tem condições de viajar financeiras e tudo mais estão tendo pra se aprofundar no Debian parabéns obrigado e graças a pessoas igual você também que compartilha conhecimento que Obrigado.